Olá, eu sou Daniel Wolff e neste vídeo eu gostaria de apresentar para vocês alguns princípios bem básicos de como tocar violão, mais precisamente como colocar os dedos nas cordas e exercícios preliminares para a gente começar a se acostumar a tocar as cordas do violão. Ou seja, isso é para quem é bem iniciante, pode servir também para quem já é mais avançado e gostaria de ter alguma ideia de como ensinar isso para um aluno iniciante, mas o vídeo principalmente ele é voltado a pessoas que estão começando ou querendo aprender a tocar violão e nunca tiveram contato com o instrumento. Nós vamos tocar aqui na mão direita e eu terei outro vídeo logo depois que eu vou fazer com um aspecto de como colocar e movimentar os dedos da mão esquerda. Eu vou deixar na descrição aqui o link para este outro vídeo. E também vai ter ali na descrição um link para um vídeo mais completo que eu fiz chamado A Saúde do Violonista, onde eu abordo várias questões voltadas à saúde de quem toca violão e também sobre como sentar com instrumento, ou seja, é um vídeo bem mais completo do que este aqui. Então aqui nós vamos ver aspectos especialmente voltados à questão de como mover os dedos, mas recomendo que vocês assistam o outro vídeo que vai dar muitas informações complementares que são bem legais para quem está aprendendo a tocar violão. Muito bem, é importante a gente entender que os nossos músculos funcionam normalmente de melhor forma ou de maneira mais eficiente se as articulações que estão conectadas com esses músculos não estão nem numa posição muito estirada ou esticada, nem muito contraída. Por exemplo, se eu quiser pegar uma chave de fenda para fixar um parafuso e eu tiver que fazer isso por falta de espaço muito próximo de uma parede, eu vou trabalhar com o meu braço todo torto e eu não vou ter muita comodidade, vai ser difícil eu ter controle do movimento com a chave de fenda. Da mesma forma, se eu tivesse que parafusar algo que está muito longe, tivesse que trabalhar com o braço totalmente esticado, eu não ia trabalhar tão bem com o meu braço, quando se ele estivesse, digamos, com o meu cotovelo um pouquinho dobrado, o ombro, o pulso, tudo numa posição mais ou menos média. O músculo vai funcionar melhor assim. Isto se aplica também aos dedos. Então, quando você for procurar colocar os dedos da mão direita sobre as cordas do violão, tente evitar que ele fique muito dobrado assim e também muito esticado. O ideal é a gente relaxar bem a mão e levantar a mão totalmente relaxada. E, normalmente, quando a gente faz isso, os dedos já vem mais ou menos curvos, já é mais ou menos aquela curvatura que seria desejável para a gente tocar. E aí, para a gente ter esse primeiro contato com as cordas, vamos posicionar os três dedos aqui, indicador, médio e anular, nas três primeiras cordas do violão. Anular na primeira corda, médio na segunda, indicador na terceira e botamos o polegar aqui, a ponta do polegar na sexta corda. Todos eles a ponta do dedo, certo? Muito bem. Uma dica importante é nós tentarmos, ao achar a posição mais eficaz, posicionar a base da falange proximal, ou seja, onde esta falange se junta com o metacarpo, falando de uma forma mais popular. Essa bolinha aqui, que é onde tem a junção do dedo com a mão, a mão deveria estar mais ou menos alinhada com a corda que nós queremos tocar. Ou, talvez, com a corda que está imediatamente depois. Então, neste exemplo que eu dei, que eu coloquei indicador médio e anular nas primeiras três cordas, quando eu estou com a mão assim, vocês podem ver que essa bolinha aqui do indicador, a junção do dedo com a mão, está muito acima da altura da terceira corda. E, por isso, eu estou com o dedo muito esticado. Se eu trouxer esta parte da mão mais ou menos na altura da terceira ou da quarta corda, eu já vou ter uma curvatura bem mais próxima daquilo que nós tínhamos falado. E aí eu coloco, assim, cada uma delas está mais ou menos alinhada com a sua respectiva corda. Essa seria, então, a posição ideal para a gente tocar, principalmente o que a gente chama de toque sem apoio, ou que vem do espanhol tirando. Há duas maneiras, via de regra, para a gente tocar o violão. O toque sem apoio, onde o dedo toca em uma corda e imediatamente sai para fora. E outra é um toque com apoio, onde quando a gente toca, o dedo apoia na corda mais grave. Para esse toque com apoio, a posição de mão é um pouquinho mais para trás, mas nós não vamos abordar isso agora. Isso é para um momento que a gente já estiver um pouquinho mais avançado no instrumento. Só mencionei isso aqui para vocês saberem que existe essa diferença. E o que eu estou me referindo agora com a posição de mão é para este toque em que a gente não apoia o dedo na próxima corda. A minha sugestão é que a gente trabalhe várias vezes apenas um dedo tocando para a gente adquirir uma sensação neuromotora. Ou seja, a gente adquirir familiaridade com essa sensação física de tocar a corda. Tem que ficar uma coisa natural para a gente, como é, por exemplo, segurar um garfo. A gente não fica prestando atenção aonde pega no garfo, etc. A gente pega e come sem prestar muita atenção, porque a gente já está usando garfo e faca desde que a gente é criança. A gente escova os dentes também sem prestar muita atenção na técnica. E é uma coisa complicada a gente conseguir. Para uma criança, a primeira vez que vai tentar passar uma escova nos dentes é tudo meio torto. E é mais ou menos assim que a gente se sente quando vai fazer esse movimento aqui nas cordas que a gente não está acostumado. Então, terminar com repetições bem lentas e bem focadas vai nos ajudar a fazer disso algo familiar. E vai facilitar para que a gente toque posteriormente. Então, o primeiro exercício achado esta posição que nós falamos vai ser simplesmente tocar com o dedo indicador. Nós vamos deixar os outros dedos fixos nas suas cordas para trabalhar um dedo por vez. O médio na segunda, o anular na primeira. O mínimo pode ficar solto ou ficar na primeira também. O polegar na sexta e nós vamos tocar o indicador na terceira corda. Num primeiro momento, nós vamos nos acostumar a primeiro pressionar o dedo. Então, vocês devem ver que a corda está se movendo. A nossa tendência é mover os dedos todos juntos. Vamos tentar evitar isto. Apenas a terceira corda, a gente deve ver que ela está se movendo com o indicador. As outras devem ficar o mais paradas possível. E depois que a gente treinou algumas vezes essa sensação de pressionar a corda, nós vamos passar da corda e vamos tocá-la. Nesse primeiro momento, que a gente ainda não está acostumado muito com o movimento necessário, é muito importante a gente fazer cada fase do movimento separadamente. Nós vamos ficar um pouquinho apoiando, pressionando o dedo na corda sem tocar, para sentir essa preparação, passar da corda. E uma vez que a gente passa da corda, nós temos que relaxar o dedo e voltar ele para a posição de ataque, ou seja, para baixo da corda. Passei da corda, voltei para a corda. Essa volta tem que ser algo relaxado. Fiz uma pressão aqui, toquei, relaxei. Coloquei o dedo, pressionei, toquei, relaxei. No primeiro momento é só isso. Duas observações que são importantes a fazer. A primeira é que vocês podem estar se perguntando, se eu sempre tiver que preparar a colocação do meu dedo na corda antes, eu vou ter sempre um intervalo sonoro, um silêncio entre as notas. Então, ao invés de ouvir as notas to, 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 to conectadas, eu vou sempre ouvir uma interrupção, to, to, to. Realmente, esse não é o nosso objetivo. Mas, num primeiro momento, para a gente poder se acostumar bem com o posicionamento do dedo, a gente não deveria se importar muito com isso. Então, eu sugiro que você fique dois, três, quatro dias treinando, sempre com essa paradinha antes e colocando o dedo, preparando, como a gente chama, né? Colocando o dedo antes da hora na corda. Depois de fazer isso por alguns dias, você pode começar a tentar diminuir esse tempo. O movimento vai ser exatamente igual. A única diferença é que a gente vai ficar menos tempo sobre a corda. Outra coisa que nós temos que cuidar, e que é um erro muito comum, é que a gente vai tocar uma corda e, sem querer, acaba pegando as cordas que estão mais graves ao mesmo tempo. Eu vou tocar a terceira corda, ou quero tocar a terceira corda, e eu esbarro também na quarta corda. Ou na quarta e na quinta. Como é que a gente evita isso? O truque é, logo depois que a gente passa no dedo da corda, a gente tem que dar uma leve inclinadinha nele, uma dobrada para dentro, para que o dedo está passando por uma corda, bateria na próxima corda, mas como a gente dobra ele um pouquinho, ele sai antes, ele sai para fora do violão sem ter chegado na corda seguinte. Se vocês notarem aqui pelo meu dedo, na hora de tocar ele faz uma pequena curvatura, ele não vem muito para dentro, mas ele dobra o suficiente para não bater na próxima corda. Se eu não fizer essa dobrinha no dedo, eu pego duas cordas por vez. Então, lembrem de sempre dobrar um pouquinho o dedo. Esse mesmo exercício pode ser feito com os outros dedos. Quando eu for treinar o dedo médio, que está na segunda corda, eu vou fixar o indicador, mas eu sugiro não fixá-lo na terceira e sim na quarta. Por quê? Porque nós deixamos a terceira corda solta e a gente consegue ver bem se o dedo médio está tocando sem esbarrar na corda mais grave. Porque se eu tivesse com o meu indicador aqui, ele taparia essa corda, e mesmo que o dedo médio errasse, tocasse duas cordas sem querer, eu não conseguiria perceber isso auditivamente. Já com o dedo indicador na quarta corda e a terceira corda ficando solta, se eu tocar de maneira imprecisa com o dedo médio na segunda corda e acidentalmente tocar também a terceira, eu vou ouvir... Então, eu consigo me policiar melhor. E a ideia vai ser a mesma que antes. A gente pressiona um pouco algumas vezes, tenta mexer só a segunda corda, depois toca com calma, posiciona o dedo, pressiona, toca. Posiciona o dedo, pressiona, toca. Lembrando que a gente tem que dar aquela curvinha com o dedo para evitar bater na próxima corda. E depois fazemos o mesmo exercício com o anular. Nesse caso, a gente vai colocar indicador e médio na terceira e quarta corda para deixar a corda 2 livre. E vamos tocar com o anular na primeira corda. Mesma coisa. Primeiro testamos um pouquinho, pressionar ela. Tocamos... Se por acaso a gente tocar duas cordas sem querer, a gente lembra que tem que dar aquela dobradinha no dedo para evitar que ele pegue na próxima corda. Preparamos, tocamos, relaxamos. Preparamos, tocamos, relaxamos. Então esse é um exercício para fazer por alguns dias, para a gente acostumar a mexer os dedos. Nada de usar a mão esquerda por enquanto. Só a mão direita para a gente focar toda a nossa atenção nela. Por isso esse vídeo vem primeiro e o vídeo da mão esquerda virá logo a seguir. E o polegar? O polegar se move de forma mais ou menos paralela às cordas. Então ele tem que fazer um movimento que é mais ou menos uma elipse cuja tangente bate na corda. Ou seja, ele vai entrar um pouquinho para dentro das cordas para poder tocar a corda e imediatamente ele vai ter que sair para fora para evitar tocar na corda seguinte. Vou dar um exemplo aqui. Vamos colocar os três dedos nas três primeiras cordas e vamos tocar o polegar primeiro algumas vezes na sexta, depois na quinta e depois na quarta. Nos três baixos, nos três bordões. Mesma coisa. Coloco, pressiono um pouquinho, evito pressionar os outros dedos, só o polegar. E se eu não fizer essa pequena saída para fora, o que vai acontecer é que eu vou acabar tocando mais de uma corda por vez. Então o polegar precisa dar uma leve saída, mas não é para ir muito longe não, é só o suficiente para a gente não bater na corda mais agrada. Da mesma forma, a gente tem que evitar, porque é um erro muito comum, é a gente ir muito longe neste sentido com o polegar. A gente toca uma nota com o polegar e ele vai lá embaixo e volta. Isso é um trajeto muito grande, é muito demorado. Então se a gente quiser tocar depois rapidamente com o polegar várias notas em pouco intervalo de tempo, não vai dar tempo da gente fazer isso e o polegar vai lá embaixo e volta. Então a gente tem que se acostumar. logo depois que ele passa da corda, ele já relaxa e volta para a posição de ataque. Vocês veem que eu estou apagando a corda para me acostumar com aquela questão da pressão e depois de alguns dias eu vou tentar fazer isso sem esse intervalo. Depois de, digamos, uma semana ou dez dias fazendo isso, se você conseguir fazer todos os dias e você já tiver uma certa familiaridade com esse toque, a gente pode começar a treinar mais dois elementos que eu vou passar para vocês hoje e eles vão servir de base então para o movimento da mão direita. Tem muito mais combinações de dedos que a gente pode testar depois, mas estamos aqui falando ao preliminar o início do estudo do instrumento. Um deles vai ser tocar mais de um dedo por vez. E nós podemos usar aquela mesma ideia de manter os dedos fixos que não estão sendo tocados e começar a treinar combinações. Em vez de tocar apenas o dedo indicador, eu vou tocar o indicador e o médio juntos na segunda e terceira corda, enquanto eu deixo o polegar fixo na sexta e o anular, se quiser, e também o mimo na primeira corda. Mesma coisa, eu vou começar pressionando os dois juntos, coloco na corda, toco. Depois de uns dias eu posso começar a tentar tocar mais rápido e sem interrupção. muito importante evitar que eles soem separados. As duas notas têm que soar juntas. E para isso existe uma coisa que meu professor Abel Carlevaro chamava de unidade de contato, que é tentar juntar levemente um dedo tocando o outro e a gente imaginar, não que todos estamos tocando com dois dedos, mas com um grande dedo, um dedo bem gordo, bem grosso, e imaginar que é um único movimento feito por dois dedos. Aí eles trabalham melhor em sincronia. Então podemos tocar duas notas, indicador e médio. A mesma coisa podemos fazer com médio e anular, aí fixamos o indicador na quinta corda. E também trabalhar os três dedos juntos e o indicador médio e anular, fixando o polegar na sexta corda. Podemos terminar eles assim, ou subir uma corda e deixar o dedo mínimo fixo para a gente acostumar com o trabalho bem dos dedos. E finalmente combinar isso com o polegar. Tocar quatro notas, indicador médio e anular e o polegar juntos. Ou seja, tocar acordes. Bom, até agora a gente treinou tudo repetindo o mesmo dedo, a mesma combinação de dedos continuamente. Evidentemente, se a gente quiser tocar mais rápido isso vai ser difícil, porque seria o mesmo que a gente querer se deslocar, o meu corpo se deslocar entre dois pontos rapidamente com um pé só. Se eu estiver aqui pulando num pé só eu vou ir mais devagar do que se eu estiver alternando as duas pernas, pé direito e pé esquerdo. A mesma coisa a gente faz no violão. Então depois que a gente se acostumou a tocar cada dedo várias vezes, a gente pode fazer a seguir alguns exercícios de alternância. A mais comum é a alternância de indicador e médio. E o movimento ele é praticamente igual ao que a gente tinha quando a gente repetia os dedos, com uma diferença importante. Eu comentei com vocês que quando você logo após tocar uma nota, o dedo deveria voltar para a posição de ataque, ou seja, se preparar para tocar a próxima nota. Quando nós estamos alternando dois dedos, quem faz essa preparação não é o dedo que está tocando, e sim o outro dedo que vai tocar depois. Assim como quando a gente está caminhando, ou correndo, a gente está colocando um pé no chão, e o outro pé já está se levantando, se preparando para dar o próximo passo. Então, eu sugiro que você treine com o polegar apoiado em alguns dos bordões. Vamos tentar alternar indicador e médio na primeira corda, lembrando que a gente tem que tentar sempre alinhar essa bolinha aqui que junta o dedo com a mão, com a altura da corda que estamos tocando. Vou fazer mais de lado para vocês verem. Vocês veem que quando o indicador vai para dentro, o médio prepara para tocar, e vice-versa. Se porventura eu começar a errar a corda, eu tenho que lembrar que eu preciso dobrar um pouquinho o dedo para evitar aquele toque na corda mais grave. Então, o exercício é simplesmente isso. Alternar indicador e médio várias vezes na primeira corda, na segunda, em todas as cordas. Sempre um dedo vai e o outro volta. Podem deixar, se quiser, o polegar apoiado. Só que eu não recomendo apoiar ele na corda imediatamente mais grave, porque a gente não consegue controlar se a gente está esbarrando em alguma outra corda. Então, eu sempre deixo ele, pelo menos para esse exercício, duas cordas de distância. E esse mesmo treinamento a gente pode fazer alternando médio anular e indicador anular, alternando sempre dois a dois esses três dedos. Então, médio anular, quando toca o médio prepara o anular e vice-versa. Tem várias cordas também. Tem outras combinações que a gente pode fazer em cordas separadas, alterando o polegar com os outros dedos, mas isso é tudo coisa para depois. Nesse primeiro momento, a ideia era ensinar a vocês como colocar as mãos e como melhor mover os dedos sobre as cordas do violão. E é isso que nós vimos até agora. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como colocar os dedos da mão esquerda e também alguns exercícios preparatórios para a gente se acostumar com a posição da mão esquerda. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixe seu comentário aqui no vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.